Aparecido Ventura procurou por atendimento médico ontem pela manhã no posto de saúde da Vila Oliveira. Durante o dia todo, ele não conseguiu passar por nenhum médico, mesmo exibindo os exames que comprovam o seu estado de saúde. Olha, Licez, eu queria reclamar que eu cheguei lá às 10h para as 7h da manhã, foram me avisar às 10h para as 11h, que a médica tinha ido embora, pediram para esperar a desistência das 7h, eu esperei, das 9h eu esperei. Aí vieram me avisar às 10h para as 11h que não tinha mais médico e a médica tinha ido embora. Aí eu tinha visto que a doutora Nilce tinha ido embora. E aí eu estava com dor, pressão alta, diabetes alta, estava com os exames na mão, fui conversar com a enfermeira-chefe, ela falou para mim que o pai de um médico tinha falecido e não tinha médico para atender. Só que tinha a doutora Nilce, tinha a doutora Jéssica, tinha mais uma outra médica lá que eu não me lembro o nome. E ela falou que aparentemente eu estava bem e ela pegou os resultados de exame meu na mão, olhou tudo e falou, aparentemente você está bem. Quem falou isso para você? Foi a Adriana. Aí eu voltei... A Adriana é a enfermeira-chefe do posto? É a enfermeira-chefe do posto. Aí eu voltei à tarde, fui com ela novamente, infelizmente passei com ela novamente, ela falou para mim, você de novo? Falei de novo, meu problema não foi resolvido, eu estou com dor, estou com pressão alta, diabetes. Aí ela falou, eu falei que tinha ligado na Secretaria de Saúde, eles ficaram de dar um retorno, pegaram no telefone, e-mail tudo, mas até agora não deram retorno para mim. Passei na Secretaria de Saúde agora de manhã, conversei com eles, fiz a reclamação, e fui atendido ontem no PA, fui bem atendido. Isso ontem à tarde ou à noite? Ontem à noite, sete e meia da noite. Fui bem atendido, fui medicado para remédio de pressão, para baixar a pressão, fui para tirar a dor. Hoje eu estou bem, hoje eu estou sem dor, a pressão está normal, tudo, mas infelizmente passei por tudo isso ontem. Quer dizer, resumindo, você procurou atendimento no posto de saúde da Vila Oliveira durante o dia todo de ontem e não conseguiu? Não consegui, o dia todo ontem eu não consegui. E eu passei a noite e o dia com dor e não consegui. Você atribui isso mais à enfermeira-chefe Adriana? Mais à enfermeira-chefe Adriana. Ela deveria ter tomado uma posição, caminhado para o PA ou algum outro lugar, se não tinha médico no posto da Vila.